Olá, eu sou o Marco Rodrigues, faço parte do projeto Photons. Vocês podem ouvir a nossa música em www.myspace.com.br Estes vocês que estão a ver aqui, são os meus pais. E este aqui é provavelmente o maior responsável pelo facto de eu fazer música eletrónica hoje em dia. Este é meu irmão. Foi ele que me introduziu à Rave todas as suas variantes. Eu tive a sorte de poder editar algumas das minhas editores preferidas, entre elas a Assolab, a Dissident, a Republic of Desire e a Dirty. Eu sou estudante de Arquitetura no Instituto Superior Técnico. Este aqui é o Fruity Loops, é a minha maior ferramenta de fazer música hoje em dia. Quem me incentivou a ir à Academy é a minha amiga Violet, uma concorrente do ano anterior que ganhou e que foi representar Portugal como o Chu à Academy lá fora. A Academy, para mim, é uma maneira de explorar novos horizontes, fazer música de maneiras diferentes e aprender novas técnicas. E é só isso que me ocorre agora. Adeus.